Eu tenho vergonha de ser brasileiro. Mas numa boa, sempre fui muito orgulhoso de ser brasileiro, mesmo estando nos Estados Unidos. Faz questão que todos saibam que eu sou brasileiro. E antes, se tu caiu de paraquedas pelo título do vídeo, assiste meus vídeos e veja como eu luto por um Brasil melhor. Não é o fato de eu não estar no Brasil, que eu não ame o Brasil. Eu não estou no Brasil porque eu tenho condições de ter uma vida melhor aqui. E eu mostro as coisas diferentes pra ver se o Brasil melhora. Então vamos lá o que ocorreu. Brasileiros vendendo gasolina clandestina. Porque tu pode ir com um galão no posto, porque tem muita gente indo com o galão, porque tem muita gente sem luz. Então as pessoas estão indo com o galão pra pegar até pros próprios geradores. E a fila do galão, eles estão separando uma bomba só pra galões de gasolina. Pra pegar na mão, a pé. Tem que ser um galão especial. Aqui tu só pode, é tudo regulamentado bonitinho. Então tem que ser um galão que tenha licença pra ser galão de gasolina. Que é um vermelho, bonitinho. Se você achar uma foto, eu ponho na edição aí. Só pode ser assim. Se tu não for com esse galão, não adianta ter que uma garrafa pet, que eles não vão botar gasolina que não pode. Então esses galões acabaram no mercado. Porque todo mundo foi atrás de geradores, desses galões, pra poder comprar. Então não existe mais. Então o que surgiu agora? Estão vendendo gasolina. Pra ter uma ideia, um galão, que na verdade não tem um galão, tem cinco galões dentro de gasolina. Estão vendendo a 50 dólares. Cinco galões de gasolina, que daria uns 15 dólares. Eles estão vendendo a 50 dólares só o líquido de dentro. Tu tem que despejar, não ver o carro e devolver o galão. Mas pasmem, isso é de menos. Não é por isso que eu tenho vergonha de ser brasileiro. De repente o cara tá trabalhando, tá indo até a fila ficar quatro horas, encher galão, e tá vendendo mais caro poupando de trabalho. Ok, até aí, tudo bem. Quer fazer essa coisa? Faz, tá na dele, tá fazendo o trabalho dele. Mesmo eu não achando certo. Porque os Estados Unidos, na crise, são muito mais solidários do que os brasileiros. Muito mais. Não adianta me descer porrada, eu tô falando com voz de experiência. Eu vou te dar um outro exemplo agora, que é o motivo da minha vergonha de ser brasileiro hoje. Repito, hoje. Eu sou brasileiro com amor ao meu país, mas esses atos me envergonham de ser brasileiro. Os americanos, americanos. Esquece qualquer outro latino, hispano, indiano, chinês, americano. Então, os americanos, o que que estão fazendo? Voltou a ter luz em alguns lugares, em partes de algumas cidades, ainda tá tipo mais da metade de onde foi atingido o furacão sem luz. Então, esses lugares que voltaram à luz, eles estão emprestando gratuitamente os geradores, para as famílias que precisam. Gerador aqui custa uns 200, 300 dólares de pequenos e mil dólares os grandões. Pra mais até. Dependendo da potência, do tempo, do quanto aguenta puxar, de quantas tomadas, ou sei lá, termos técnicos de geradores. Mas é um produtinho caro pra tu emprestar de fechar o olho e despegar o gerador na minha casa, leva e me traz de volta depois que voltar à luz. Os americanos estão fazendo isso em uma legião gigante de gente fazendo isso. Eles estão emprestando pra que as pessoas sem luz possam utilizar, no tempo que estão sem luz, e depois devolve. E repito, sem, na confiança, dizendo, eu tô te ajudando, depois tu me traz de volta na minha casa o gerador. Sem nem saber onde o cara mora, de repente. Porque estão anunciando em rádios, as rádios estão anunciando. Pessoa, esse tal endereço, essa tal pessoa, ligue pra lá, tem gerador pra emprestar, etc. No FreeCycle, em rádios, em jornais, uma rede de gente emprestando geradores nessas pessoas que já voltaram à luz. E sabe o que que tá acontecendo? Brasileiros, presta atenção em mim, brasileiros estão pegando emprestado esses geradores pra alugar 50 dólares o dia. Era um grupo, já tipo uma quadrilha, porque são criminosos. Juntando uns 10, 15 pessoas e cada um indo buscar num lugar o gerador pra alugar 50 dólares por dia pras pessoas. Um gerador que nem delas é. Tava pegando de graça com um americano que tava cedendo, emprestando, e alugando. E quem veio comentar isso com a gente foi um americano. E nessa hora eu me senti envergonhado de ser brasileiro, de tentar defender os brasileiros, porque não tinha nenhuma palavra pra tentar defender brasileiro nessa hora. Aí tu vai dizer que é uma minoria? Pode ser uma minoria, mas é num país que isso não acontece. Eu postei isso no Facebook, no Twitter, e deu uma penca de gente comentando, puto da cara. E eu espero que quem tá caindo de gaiato aqui nesse canal, veja os outros vídeos e entenda o que eu faço pelo Brasil. Não é porque eu não tá no Brasil que eu não amo o Brasil. E hoje foi a primeira vez que eu fiquei sem ter o que fazer pra defender o Brasil. Que eu senti vergonha de dizer que eu sou brasileiro. Essa quadrilhazinha foi pega, porque investigaram o que tava acontecendo, foi pega. Mas não é uma não. Aqui, o pessoal tá alugando geradores. Se é teu, tu quer alugar? Tudo bem. Mas não ir a ponto de tirar de um americano que tá doando, que tá ajudando, doando. Tá emprestando de graça pra tu alugar e ganhar dinheiro nisso. Eu disse também no Facebook e Twitter. Os americanos, eu nunca vi americano tirar proveito de um momento de crise. A gasolina não ia subir no Brasil se fosse isso? Imagina, em uma cidade tem um posto funcionando. Na minha cidade tem um posto funcionando na esquina de casa. Com filas enormes de ganho. Se tu vai umas 10, 15 quadras pra tudo quanto é lado, não vai encontrar posto aberto. Porque não tem luz. Me diz se fosse a situação inversa, se isso fosse no Brasil, eles não iam aumentar a gasolina. Responde aí embaixo. Aqui eles não aumentaram um único centavo. E eu citei antes do furacão. Aqui eles baixaram a água pro pessoal poder fazer estoque de água em casa. Baixaram o preço de comidas enlatadas, pães, pro pessoal poder comprar. Baixaram o preço de baterias pro pessoal poder comprar. Se fosse no Brasil seria o contrário, vocês sabem disso. E isso me deixou muito puto da cara. Porque não é só o governo. Pensa bem. O quanto brasileiro malandro existe por aí. Hoje, dia 2 de novembro, eu tenho vergonha de ser brasileiro.